Centenas de desempregados começaram a segunda-feira enfrentando filas na sede do NAT, que é o Núcleo de Apoio ao Trabalho. O órgão está recrutando candidatos para a vaga de atendente de telemarketing. Uma cena que reflete a realidade do mercado de trabalho aqui em Sergipe. E de acordo com o Diese, aqui no Estado, 158 mil pessoas estão desempregadas. O pensamento positivo fez toda a diferença para quem chegou antes das seis na fila de emprego. 2020, hashtag, emprego! Emprego, gente. Você chegou aqui que hora? 5h15. Saímos de casa 4h48. Chegamos aqui, era 4h50. E dois anos já esperando. Trouxe currículo, trouxe tudo? Tudo, documentação toda. A fila no Núcleo de Apoio ao Trabalho surpreendeu quase mil pessoas para 740 vagas de emprego em uma empresa de telemarketing. Um dos pré-requisitos, ter acima dos 18 anos. A disponibilidade é importante e a empresa exige manhã, tarde, à noite e até madrugada. Se tiver disponível algum desses horários, será colocada a disposição da empresa. As entrevistas na empresa devem começar ainda nesta semana. Mas enquanto tiver vaga, os cadastros no Nath devem continuar. Maria, de 53 anos, estava esperançosa. Ela chegou cedo, mas não conseguiu pegar as primeiras senhas. Para conseguir a vaga, vai ter que contar com a experiência na área de telemarketing. Muita gente me feria. Desemprego, né? Está um pouquinho difícil. Eu estou aqui tentando, né? Vou tentar uma vaga. Quem sabe? A fila começou aqui na rua Santa Luzia, deu a volta no quarteirão, passou pela rua Riachuelo e voltou de novo aqui para a rua Santa Luzia. A gente é muita gente aqui na fila. Está na expectativa de ter um emprego? Sim, com certeza. Ainda esse ano? Com certeza.